Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe vocês todos. Aliás, como nós costumamos dizer, Deus não quer abençoá-los com respostas pontuais. Ele quer fazer de cada um de nós a própria bênção. Sabe por quê? Porque Ele é grande. Deus é muito grande. Ele é infinitamente grande. Quando você olha para o céu, você não consegue enxergar além de uma estrela. Você não consegue enxergar além do sol, da lua. E o infinito não tem fim, é infinito, não tem limite. Deus é assim, não tem limite na sua grandeza e glória. E como Ele é grande, Ele também é perfeito. Ele não faz nada com defeito. Nada tem qualquer defeito que Deus tenha feito. Então, quando Ele criou o homem, Ele criou a sua imagem. É muito glorioso isso, não é? Ele criou o homem a sua imagem e semelhança. Mas o homem, por causa do pecado, o homem, por causa do pecado, da desobediência, da rebeldia, ele se afastou de Deus. Porque Deus não tem comunhão, não pode ter comunhão com uma pessoa que está suja. Porque Ele é tão limpo, tão puro, tão glorioso. Como que Ele poderia estar em comunhão com alguém que está sujo ou que vive na imundícia? Não dá. Minha amiga, meu amigo, Deus é tão grande, tão glorioso, que, para consertar o ser humano, Ele enviou Jesus para que morresse, desse a sua vida, o seu sangue, e adquirisse, comprasse com o seu sangue, a vida daqueles que nele cressem. Mas crer não assim, ah, eu acredito em Deus. Isso não vale nada. Não vale nada. Ah, eu creio em Deus. Não, isso não basta. A crença em Deus é um casamento, é um compromisso em que há juramento de ambas as partes. Tanto da parte de Deus, quando Ele diz, eu sou contigo, quanto da parte do ser humano. Quando diz, eu sou contigo também. Nós ligamos. Nós ligamos aqui na Terra esse casamento. esse matrimônio. E aí, o que Deus faz? Deus coloca dentro do ser humano, que realmente crê nele, o Espírito dEle. Para quê? Para que o Espírito Santo venha guiá-lo até os pastos verdejantes. Minha amiga e meu amigo, a crença que Deus exige de nós para que Ele possa fazer morada dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, exige, essa crença exige sacrifício toda hora, todo dia, todo momento, a cada instante. É sacrifício no pensamento. Você tem que pensar as coisas boas, que são justas, pensar nas coisas de Deus. É sacrifício nas suas atitudes. É sacrifício no nosso comportamento diário. É sacrifício do pecado que nos assedia constantemente. O pecado diz, olha eu aqui, para te dar prazer. Mas nada, nada e ninguém dá maior prazer para o ser humano do que a presença do Espírito Santo. É glorioso isso. Então, vale a pena você investir a sua vida, vale a pena você deixar o pecado, vale a pena você negar a sua carne, porque quando você nega a si mesmo para se casar com Deus, aí sim, Ele confia em você ou confia o Espírito dEle na sua vida e você passa a ser ou ter a imagem de Deus e exalar o perfume de Jesus. E o perfume de Jesus, sabe o que é? Não é perfume que você cheira, que você exala, não. O perfume de Jesus é a alegria, a paz. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela exala a paz. Ela tem paz. É claro que a gente vive numa luta, numa guerra diária, mas dentro da gente a paz é perfeita, porque o príncipe da paz, que é o Senhor Jesus, faz morada dentro da gente. Então, eu queria que vocês soubessem disso. Deus é grande e não faz nada pequeno. Deus é perfeito e não faz nada imperfeito. e por causa da perfeição e da grandeza dEle, Ele quer fazer isso, quer materializar essa grandeza e perfeição, fazendo morada dentro de você e através de você. Todas as pessoas, seus amigos, seus entes queridos, todos possam sentir o perfume de Jesus através de você. você sabe que normalmente as pessoas gostam de investir no corpo, na beleza, no cabelo, na maquiagem, na roupa. As pessoas estão preocupadas com o corpo, mas o corpo vai se deteriorando. E eu posso falar isso para vocês, porque eu já fui jovem, eu já fui menino, eu já fui vaidoso, mas hoje a presença do Espírito Santo supera toda e qualquer vaidade, porque esse corpo vai deteriorar e vai ser sepultado, vai virar pó outra vez, mas a alma, a alma que tem ocupado esse corpo volta ou vai para Deus, para aquele que deu o sopro da vida para ele. Então, amiga e amigo, vale a pena você investir na busca e no recebimento do Espírito Santo. É a maior riqueza que o ser humano pode ter. Você sabia disso? Se você tem o Espírito Santo, você tem o Espírito de sabedoria, você tem o Espírito de poder, você tem o Espírito de fortaleza, você tem o Espírito de temor, você tem o Espírito do Senhor, você tem o Espírito de conhecimento, você tem o Espírito, a plenitude de Deus passa a morar dentro de você e você não precisa depender de mais ninguém para ser feliz. Inclusive você que está me assistindo agora, que tem sido uma pessoa triste porque você é sozinha, quem tem o Espírito Santo não se sente só jamais em tempo algum, ela já está completa, já está feliz. Então, vale a pena você trabalhar, sacrificar para receber o Espírito Santo porque você recebendo o Espírito Santo, você passa a ser a pessoa mais rica, mais empoderada da face da terra porque Deus passa a viver dentro de você. Então, a partir deste domingo, a partir deste domingo, quer dizer, a partir da meia-noite de sábado, nós estaremos entrando no jejum de Daniel, 21 dias, 21 dias não de jejum de comida nem de bebida, mas de jejum mental, espiritual, um jejum de informações, não vamos deixar nenhuma informação chegar ou sujar a nossa mente, a não ser receber as informações divinas, diárias, nós estaremos trabalhando para isso, nós vamos dar todo o nosso melhor para que você possa receber o Espírito de Deus, mas você vai ter que sacrificar as informações, as redes sociais, aqueles blá-blá-blá, aquelas fofoquinhas, aquelas conversas fiadas, conversas para boi dormir, que não fazem nenhuma diferença na vida das pessoas, fica, sabe, aquelas conversinhas de chiquinha, de mariquinha, pois é, vai deixar tudo isso, você vai só pensar nas coisas de Deus, vai exilar-se daquelas pessoas que só falam abobrinhas, deixa elas para lá, você não vai durante esses 21 dias se envolver com ninguém que não esteja no mesmo espírito que você, para que você não venha se contaminar, é sacrifício, mas vale a pena, então, a partir deste domingo, 21 dias, esse domingo e mais dois, são três domingos seguidos, em jejum, quer dizer, as semanas todas, do dia dois até o dia vinte e três, se eu não me engano, é isso? Bom, essa é a fé, a fé de que Deus é grande e perfeito e quer fazer a sua vida grande e perfeita, para que a glória dele, a imagem dele, a grandeza dele, a perfeição dele, seja materializada na sua vida, aí você não vai depender de mais ninguém, você vai ser a pessoa completa, feliz, porque Deus vai ser engrandecer na sua vida, tá bom? Deus abençoe a todos, ou melhor, faça de cada um de vocês a própria bênção para que o mundo possa ver Deus através de você, graças a Deus, amém. se tomar eu vou fazer outro, ué, já cheguei aqui, o que eu faço agora?